Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês a segunda parte da visita lá na casa do Márcio e no final do vídeo as plantas que eu trouxe de lá. Lembrando gente que os dados para vocês entrarem em contato com o Márcio estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tanto a página no Facebook quanto o contato do WhatsApp. Então é isso, bora ir para o vídeo. Então você lembra a ideia dessa planta aqui que está sem, ela não perdeu alguma ideia. Sim. Essa daqui, essa aqui não é a tal de fixe. Gente, olha, eu não parei de gravar aqui ainda, está tão bonito. Essa aqui é a Lulu, né? É. É uma plantinha que vende bem também. Lulu é bonita, né, Lulu? Márcio? É porque ela é roxinha, ela é colorida, de fácil cultivo. De fácil, bem fácil. Essa baratinha, no potinho 6, é duas rozetinhas por 15 reais, né, vida? Ah, olha gente, olha. Babalu, 15 reais, duas cabecinhas. E é tão bonita. Babalu é essa aqui, mãe. Essa aqui. Ela é marronzinha. Eu tenho lá em casa. Eu já dei para a mamãe, eu acho, hein? Eu acho. Essa aí era a vareigata. Ela não fica. Paraguense, vareigata. Não, ela fica, Márcio, de vez em quando. De vez em quando ela fica. A minha também. Sabe o que é? Não pode ficar no solzão. É? É. Eu acho que é isso. A minha também está sem vareigatação. Olha essas coisas aí, mas às vezes eu fico pensando se tem dois tipos mesmo. É. Às vezes, sabe o que é? Alguma híbrida de Lola, que o pessoal fala que é Lola e não é. Essa aqui é a Yamatomine? Essa aí. Mas está bonita, hein? O planta bonita é a Yamatomine. Olha o brilho. Olha, gente, que coisa linda. Olha só, gente. Essa aqui é a Raindrops Compact Fitum. Tanta gente quer essa planta. O Márcio vai ter. Você já tem para vender? Não, eu estou com esse caule e aquele lá. Ainda ele vai ter para vender. Daqui a uns meses, procura ele que ele vai ter para vender. Muita gente quer. Essas aí, gente. Olha, gente. Essa aqui é a Orpete. Planta linda, hein? Essa aqui que eu não estou sabendo quem é. Minima? Qual que é essa aqui mesmo, Vila? Você lembra? Minima? Minima com alguma coisa, né? Minima. Olha que linda. White mínima. Ah, white mínima. E eu acho essa planta um pouco mais difícil de cultivar. Olha. A minha mãezinha sentadinha. Está calor, gente. Ai, meu Deus. Olha quanta planta. Cuspidata, né, Márcio? É, uma das cuspidatas. Cuspidata. É. Rose. Dusty Rose. Ah, que é a nome que você fumou lá, ó. Ah, essa aqui é a Valkyrie Trumpet. Olha que bonito que está. Essa aqui, gente, ó. Longíssima. Longíssima, linda. Uma varegata. Mini belly varegata. Essa também é uma planta difícil de achar, gente, ó. Agora, como é que é o nome mesmo? Deixa eu ver. New States. Varegata. É uma mini belly monstruosa. Quando ela volta, ela vira a mini belly, sabia? É? É, eu não sabia. E ela é legal fazer muda essa plantinha. É. Devagar. Ah, fala sério. Essa aqui é a... É que eu não sei nem ver. Como é que é o nome dela mesmo? Bud. 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 Planta de difícil cultivo para algumas pessoas. Olha, a planta de difícil cultivo para algumas pessoas. Olha, a planta de difícil cultivo para fazer muda. Mas depois sai. Super fuzzy. Olha, acabei de falar da super fuzzy, ó. Você tem muda, Márcio? Não tenho. Esse foi o primeiro que eu cortei. Pus aí e ficou. Ele parou. É uma planta lenta, Márcio. Parou no tempo aí. Planta devagar, quase parando mesmo. Qual mais tem aqui que é diferente? Deixa eu pôr um pouco a coisa diferente. Eu acho que é capaz de achar. Olha. Volquense varegata. Olha. Olha que certeza isso aqui. Eu não consigo cultivar essa planta. Ela só, ele põe o tempo. É, é uma planta difícil. Essa aqui é híbrida? É. São germã? São germã. Eu quase não posso mudar. Essa aqui quem que é? Essa aqui é a híbrida dela. Glotini caule? Olha, eu não sei. Essa planta vem sem nome. Olha, que planta diferente é essa? Vamos ver? A gavoide. Mas ela tem risquinho, Márcio? Não. A gavoide é. É a híbrida da híbrida? A híbrida é da onde vem. A híbrida é da híbrida. Ah, não é? Então, você não sabe o nome. Não, não. Tem as plantas dele que vêm sem. Olha, gente. Essa água-voide está bem diferente. Sabe por quê? Porque ela tem esse risquinho na folha. E quem tem esses risquinho na folha são as... Como é que é o nome daquela planta? Eu acho tão bonito quando tem esse risquinho. Está vendo esses risquinho aqui? Essa aqui tem a cara de ser a Romeu Rubi. Uhum, mas eu não entendi bem. Romeu Rubi? Essa aqui é a Metisiano? É. Ah, gente. Por que o meu Metisiano vai pra frente desse jeito? Isso aqui pintou tudo, você viu? E a gente vende bem deles. E o que é isso? Eu não tenho ideia o que é essas pintas. Saiu nela o seu nome da verdade. Mas essa aqui, o que é? Qual é isso? É. Esse eu não sei. Esse aí parece a... Ai, não, não. Estou esquecendo. Qual? Essa? Essa é rara, hein, Márcio? Você tem pra vender? Não, não tenho. Eu só tenho ela. Eu perdi a ideia dela. Chichuenses. É, esse aí tá com o nome, não tá? Esse é a Morgane. É a Morgane. Não, ela fica linda. Esse aqui? Não, não chega a ficar daquele jeito, mas fica muito bonito. Eu tenho uma. Esse é o Agavoide Morgane. E ele também tem os risquinhos na folha, ó. Que bonito, gente. Eu não sei se as pessoas sabem o que eu quero dizer. Esse risco, esse desenho aqui, ó. Esse desenho na folha, ele parece muito com a champanhe. Sabe a champanhe? Ela que tem esse tipo de risco na folha. A silver... Não, tem uma, não sei o que, queen também, que também tem. E eu acho tão bonito esses desenhos que formam. Lembra muito a diamante, né? A diamante que tem esses riscos? Legal, hein? Agavoide Morgane. É. Tiki Eden. Tiki Eder. Tiki Eder. Mamãe tá gostando desse aqui, né, mãe? Eu gostei. Eu achei. É diferente, né? Olha aqui, ó. Patinha de tartaruga. Hum! Essa aqui é bonita, hein? Isso é bonita. Esqueci o nome dessa planta. Eu conheço a planta. E essa aqui, quem que é? Será que é a... Pode? É, ela aqui eu tenho. Tem. Essa daí, Katia, não tem. O meu... O meu eu... Eu replantei, aí... Tem um nome aqui, ó, nessa planta. Mate? Mote? Moshi? Olha, eu gostei dessa planta, hein? Não, tem esse daqui diferente. O Morgane? Não. É o mesmo. É o mesmo. Moshi? Não, mas tem a outra. Não é a mesma daquela, né? É a mesma daquela lá. É, então. Essa aqui, você falou que eu não sabia o nome, mas... Ah, não. Morgane? Ah, Márcio. É o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Acho que o nome da frente é da pessoa que foi comprada. Ah, aqui? É. É da pessoa que veio. Ah, tá. Então, gente, é a Morgane mesmo. A mesma planta lá, que você mostrou agora, sem o risquinho. Oh, sem estar vermelha. E essa daí, que já está colorida. Estou procurando lá na frente, achei que ela estava lá. É a mesma, ó. Vamos colocar a plaquinha para não perder. Ela fica mais vermelha ainda. Sério? Olha que planta linda, mãe. Eu adorei essa planta. Essa você já tem para vender, Márcio? Ah, eu preciso dizer que você ainda tem perdida aí. Que coisa linda é essa também? Essa daí é aquela uma que você vê desde a outra vez. Está no mesmo lugar, vou pegar ela e vou até te dar ela. Ah, essa daqui que você queria. Essa daqui é a Matheu, tá? Ah, tá. Matheu. Então, quem é essa aqui? Você sabe? Eu não sei o nome dessa planta. Olha que florzinha, mãe. Que pequenininha. Olha que legal, mãe. Diferente ela. Meu, não dá para pensar florzinha. Te vende um ou outro, eu te vende. É? Porque eu vou mostrar eles, ó. Gente, ó. Isso aqui ele está vendendo, hein? Tem que ficar aqui. Olha isso, já está aqui. Vamos ver se eu tenho o nome dele aqui. Quarenta, cada um desse? Quarenta, Márcio? Quarenta, gente. Não é caro, não, mãe. É o... Eufórbia, né? Você não falou que era eufórbia? Ou não? Não sei. Aqui. É gino... Ah, gino calício. Gino calício. Acho que era isso. Gino calício não sei o que, variegata, não é? É. Gente, ó, um bar de suculentas. Isso tudo aqui o Márcio vende, ó. Ó, não é mesmo a planta, não é? Você sabe a ideia? Você sabe, filha? Não sei. Mas olha, mãe, que coisa mais fofa. Ai, gente. Isso aqui você já tem para vender, Márcio? Não tem. Isso aí eu nem faço muito. Sério? Eu não consigo tirar muito de noite. Ô, meu Deus. Olha que planta rara, gente. Olha o tamanho. Ai, eu amei. Ó, gente, para mim, eu tenho certeza. Essa é a Chichuenses. Se você puser lá no Crassulace, essa aqui é a Chichuenses. Essa aqui, então, o Márcio falou que comprou como Concrete Jungle, que ela tem aqui, ó, mais fininha, né? E essa aqui é uma variação, né? Eu tinha comprado essa como a Chichuenses. A Chichuenses, mas a Chichuenses é essa. É essa. Então tá bom. Essa aqui que eu não sei quem é. Realmente, ela é levemente diferente da Concrete. Então é essa aqui. É parecida, né? É parecida. Essa aqui é a que dá origem a todas. Ah, tá. Essa aqui, ó. Olha só o desenho da folha. Eu não sabia, porque ela tem a outra com nome e eu sabia. Não. Essa aqui eu tenho certeza, Márcio, que é a Chichuenses. Não, beleza. Agora é essa aqui que eu não sei, que é diferente um pouco mesmo da Concrete tua. Eu não lembro. Acho que a Concrete tem a folha mais alongada mesmo. Essa aqui tá diferente. Ela tá... Oi, ela é dura, né? Uhum. É, bem. A gente não fez muito. Esse daqui, esse vermelho aqui é igual. Essa daqui é sem variegação. Essa aqui morre fácil? Olha, com chuva eu andei perdendo. Sabe por quê? Ela tá parecendo tanto uma graptovelha que eu tenho, que morre à toa. Não, ela não quer de chuva e a pessoa vai ficando... Sério? Então, olha, gente. Essa aqui é variegata, mas eu acho que é uma planta de difícil cultivo, né? Olha aqui, gente, ó. É variegata. Vamos ver se eu consigo fazer ela na sombra aqui. Aqui na sombra, às vezes, a gente enxerga a variegação melhor. Ah lá. Olha que linda. Tá vendo? Acho que essa aqui, então, é a White Purpussorum. Planta de difícil cultivo. Márcio, e essa aqui, quem que é? É aquela uma lá que você me deu, a Varegata lá. Minha pele? Olha lá, na cabeça dela. Acho que o seu nome é. Ah, Rolly? A Rolly, a Rolly. Devagar, né? Você não acha ela devagar? É. Rolly Varegata? Você me deu a Rolly. Qual que foi a outra? Olha essa aqui, Márcio. Only online. É, essa daí eu não fiz. Que bonita. Parece uma planta meio cor pêssego, né? Isso daqui é a Gibiflora, né? É, a Gibiflora. Vamos, acho uma... Olha só, gente. Ellen. Inacreditável. Como a Ellen é bonita no sol. Mirinai. Ô, Márcio, quanto você tá vendendo essas aqui? Essa daí é 5 dias por R$10. 5 dias por R$10, gente. E tem tanta muda diferente. Olha. Melaco, tem Ghost, a Naikanda, pra quem gosta. Ó, essa aqui é a Supreme Varegata. Parece pelo menos, né? É a... Ah, esqueci. O pessoal fala que cada um... Aquela outra lá que parece a Supreme é a... Lavanda. Lavanda. O pessoal dá nome, mas eu acho que às vezes é a mesma planta, tá? Também acho. Eles põem nome diferente só pra... Tem umas plantas aí, você tem três, que nem essa daqui, ó. Tô. Vamos lá. Quem que é essa daqui? Gratoveria. Ah, Pretty Pink. Ou Marpim. Young Gin, gente, ó. Essa é a Dark Vader, né? Orpete. Essa aqui já tá pra venda, né, Marcio? Essas aqui tá quanto? Eu nem sei o valor que tá. Ah, tá. Cada um tem um preço, né? Ah, tá. A gente tá separando de novo. Mas tem algumas coisas no catálogo. Só que a gente tá renovando aí, tá? Tá. Mas eu vou deixar, então, no... Na descrição, seus contatos pra... Sim. Pode colocar o seu catálogo? Pode. Pode? Você não tá muito atualizado, porque é correria grande. Entendi. Entendi. Mas sempre tem, né? Alguma coisa lá, já. Essa aqui, quem que é? Tá bonita, ó. Deixa eu ver. Você lembra o nome dessa planta aqui? Não é a... Olha aqui, ó. Fugiu o nome dela. Vigbeli Varegata. Essa daqui? Essa aqui. Fugiu. Fugiu, ó. Tem uma lá na frente de identificação. Não tem isso. Mas tá até olhando ela. Pulix... Pulix Line. Tá escrito aqui? Essa é a... Poli... Poli... Polux. É isso? Poli Lintzayana. Isso. Ah, Poli Lintzayana. Olha, gente. Que linda que tá aqui. Poli Lintzayana. Essa aqui é a... Moranha? Não. Não é a Moranha, não. Fugiu. 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 É ela que tá dominando o nome das plantas. Eu só esqueci. Bonita. Ó, essa daqui, ó. Eu não sei desde ela. Ah, Marcia, essa daqui é aquela que eu também não sei. Aquela lá é a Tramontana. Ah. Você lembra que você vê? A gente fica... Pois é. Não é a Tramontana? Não, essa é outra. Não, vida. É a Tramontana também. É a Tramontana, Marcia. É, depois ela fica igual àquela. Gente, não pode ser, gente. Olha aqui, ó. Pior que é. Que diferença de planta. Olha aqui as outras tudo juntinhas, viu? Não, depois ela fica igual àquela. Olha aquela lá. Olha lá. E olha essa daqui. Eu não sei. Ela fica igual àquela. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui perto aqui. São diferentes, né? É, são diferentes mesmo. Essa aqui é a... Essa verdinha aqui. É, a Capaclapinha não. Pier. Pier. Ah, tá. Pier. Entendi. Pier ou tem outro nome, esqueci. Tem outro nome, eu não sei. Ah, pelo menos eu acho que é a mesma planta. Agora eu não lembro. Nossa, gente. Olha que cor que fica. Ah, Dionysus no sol. Dionysus. Nossa, eu não sei. Essa daqui é amistíssima? Parece. É, Ellen. É louco? Ellen. Olha, você tá vendendo assim, a Subcércilis varigata? É, eu vendo ela aqui. Que bonito. Tá grande, forte. São bem parecidos. Pink line. Você tá em Amadiba com carunculas, Marcio? Ah, sim. Amadiba com carunculas, Marcio. Que coisa, né? É melhor tudo. Será que não volta? Eu acho que não. Sério? Aqui tem muda lá, ó. Isso aqui são tudo cabeças, tá vendo? Essa aqui, Marcio, ó. Que eu acho que parece que é aquela que você tem. Essa daí eu não sei. Eu também não sei. Isso aí a gente dá outra vez cerveja, você lembra? Isso também a gente ficou procurando. Essa aqui que morre meio à toa lá no meu cultivo. Eu não sei. A que morre? Ah, de vez em quando some, sim. É, porque eu acho ela meio fraquinha. Ela meio que, na chuva, ela não aguenta. Essas plantas na chuva, tem hora que... É, não é nem tanta chuva, é o morfumaço. Ah, sei lá. É, pra você aqui é o maior maço. Pra mim é a chuva. Eu não tenho o maior maço lá, Marcio. Não, você não tem. Eu não tenho, graças a Deus. Porque quando tá assim, chovendo, ela já tá aí. Olha que sai esse... Sei, entendi. Pra lá é mais frio? Ah, é bem mais frio. Vixi. Ali, pra dar 30 graus é mais difícil. É? Não. Acho que por isso que as minhas plantas vão bem no tempo. Vão, né? As plantas são. Olha, gente. Ainda tem aquela linda... Você deu pra mim. Gênesis. Gênesis. Essa planta é maravilhosa demais. Mais cresce, hein? Cresce. E fica bonita. Quanto mais crescer, mais bonita. Ela faz lembrar... Como é que chama aquela outra? São Luís. Ah, mas a São Luís não cresce tanto assim, né? Fica mais arredondada. Eu acho a São Luís... Essa é até mais bonita que a São Luís. Eu tenho a São Luís perdida aí, mas... A São Luís. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Ai, que bonitinho que tá essas aqui, ó. Tinkerbell? Tinkerbell. Esse aqui eu esqueci o nome dele. Barão Gold. Hã? Barão Gold. Hã? Barão Gold, é. Morre fácil também no meu cotinho. Xangre lá, gente, ó. Eu comprei o oriegato. Ele tá perdido com o meio. Acho que eu não tô fazendo alguma muda dele já. Ele perde a variegação com o tempo, tá? É, tá, né? Ah, então. Por isso que nós não achamos o oriemo. Não é essa aqui? Pode ser, porque... Mas ele volta, tá? Não volta? Ele volta. Alba Loja. É, parece. Essa daqui é aquela uma que tem três igual, que pra mim é tudo a mesma planta. Xerri, Xirra, uma coisa. Xirra, quem mais outros nomes que vocês conhecem? É, a outra é aquele nome comprido, como é que ele é? Peneltinho? Isso, deu no meu pai, meu irmão. Pud, não é? Isso é. Ai, gente, ó. Quem gosta da Pud tem, ele vende. Eu achei bastante vendinha dela. O pessoal gosta. Olha aqui, ó, crocodilha, gente, ó. Crenocedo, crocodilha. Essa planta aqui é muito bonita. Ó, Pacheveria powder puff. Cântico ovíferum. Cântico ovíferum. Cetorum victor. Tá bem bonito. Qual que é esse? Derezina. Kubic frost. Amistar. Beatriz? Zod... Não é zodíaca? Não. Como é que era mesmo? É, zodíaca mesmo. Zodíaca. Gila Eu acho que essa daqui Rubro com pálida Nossa, que refrigerante Bonita, né? Colorita, né? John Daniel Sweet Eva Súpia? Não, não é súpia não McDougall Crassula volquense Calanco e prata, né? Olha só as gibiflora do Márcio Olha só, essa aqui tá queimadinha Tadinha, parece a quindinha Horse Delight Eu acho que isso aqui é Apos, né? Não, Pink Line Eu sei o nome dessa planta, mas agora esqueci A primeira que eu trouxe lá do Márcio É essa aqui que a gente não conseguiu ainda Descobrir o nome É uma equeveria Ela, ó, tem umas manchinhas na folha Se alguém já souber o nome E puder passar pra gente Eu ainda não descobri a ideia dessa planta Consegue enxergar As manchinhas na folha, ó Diferente, né? O que eu trouxe é a Strict Folia Essa é uma planta Essa é uma planta bem rara Difícil de achar E o Márcio tá tendo um pouquinho lá, viu, gente? Essa aqui, ó Que é aquela Scarlet Varegata Olha que planta linda, gente Super diferente Bem pequenininha, tá? Pra vocês terem noção do tamanho Não é uma planta de grande porte De mandala, né? Mandala que gosta de suicidar-se Tá difícil de eu conseguir acertar O cultivo dessa planta, viu? Não pode dar água pra ela Vamos ver se dessa vez eu consigo Preciso fazer logo uma reprodução Pra garantir a espécie Mesmo assim, eu acabo perdendo Tanto a planta mãe Quanto a planta que brota depois Ó, essa daqui Eu vou deixar o nome na tela Ele mencionou essa planta no vídeo Eu achei ela de uma beleza muito bonita, ó É Romeu? Ai, agora eu não lembro o cruzamento Gostei porque ela é bem escurona Eu não sei se eu já tenho essa planta, tá? Ai, ele me passou essa aqui, ó Que é aquela Agavoy de Mateu Que ele tem aquele prato cheinho delas Bem grande Olha que linda, gente, ó O miolo dela é que é diferente Ó, e ela tem essas unhas, tá vendo? Eu achei essa planta bem diferente Das que eu já tenho E aí eu fiz questão de trazer Olha que linda É uma Lola com Simulans Ó, pra vocês verem que Ela tem um jeitinho da Lola Mas se vocês observarem aqui, ó Nessa folha, ó Olha essa folha repicadinha aqui, ó Tá vendo? Isso é característica de Equeveria Simulans Tá? Então ela tem a característica da Lola E da Simulans Achei isso muito interessante nessa planta Eu trouxe também Essa miniatura linda E ela ainda me deu o vaso, gente Olha, ó Ai, Paty, obrigada Que eu adorei isso aqui, viu? Olha que fofinho Essa daqui eu também Ele não tem pra venda É uma planta bem miudinha, ó Muito linda, né? Olha as flores Que coisa fofa, gente Essa daqui é a Metisthinum Que eu... A minha eu não sei se tá Viva ainda em casa Porque eu fiz uma poda nela Ela tava doente E eu não sei se ela tá viva Lá em casa ainda E a Morgane Olha que linda, gente Essa é aquela Que ele não sabia Aí dei Depois a gente encontrou lá, né? É a planta cheia de risquinhos Que eu falei muito lá no vídeo Eu achei essa planta maravilhosa Por isso eu acabei trazendo É uma Agavoide Aqui já é o Monadenium variegata, gente, ó E junto tem outras plantinhas aí, ó Ele coloca... O que é isso daí? Acho que é a Mauna Parece a Primadona Peraí, deixa eu ver Essa daí que é a Primadona Essa é a Primadona E esse aí é o Monadenium variegata Essa, gente, é uma planta Que eu não conheço muito, tá? Eu tenho a versão normal Sem ser variegata É uma planta que fica bem alongada Pendente Eu trouxe porque eu gosto de variegatas Agora essa daí é a raríssima Primadona Eu não sei Ele disse que... Acho que é uma... De biflora, né? Eu ainda não pesquisei mais a respeito dessa planta Já tem um tempo que eu tô namorando Ter uma Primadona Ela tem essa folha bem variegata Bem marcante E aí ele deu também Uma Mauna variegata Eu não sei se é a Mauna loa variegata Porque se for Mauna loa variegata Ela acho que vai ter carúnculas Mas eu não tenho certeza dessa informação Só depois que ela crescer Que a gente vai ter certeza, né? Mas eu gostei muito Porque é uma variegação bem marcante Olha só que coisa mais linda, gente E foram essas as plantas que eu trouxe Dessa vez lá do Márcio Lembrando, gente, que O contato, né? Pra quem quiser adquirir plantas com ele Tá aqui na descrição do vídeo Tanto pelo Facebook Quanto pelo Whatsapp Eu ainda tô aqui na casa da minha sogra Mas hoje eu já tô voltando pra Poços E voltando para os vídeos normais do canal Tá bom? É isso por hoje Espero que tenham gostado Até a próxima Tchau